Em Bruxelas, como em Estrasburgo, onde decorre até 26 de novembro a sessão plenária, as medidas de segurança no Parlamento Europeu foram reforçadas no rescaldo dos atentados em Paris. Em Estrasburgo, instalaram-se tendas para intensificar o controle de documentos. Conseguimos reduzir o número de entradas e de saídas que são utilizadas pelos funcionários e pelos próprios eurodeputados. Diria que, logicamente, somos um pouco mais estritos em Bruxelas do que em Estrasburgo, porque a situação não é a mesma. Segurança redobrada também no mercado de Natal de Estrasburgo, que deverá abrir portas esta sexta-feira e que acolhe, regra geral, dois milhões de visitantes de toda a Europa. O Autarca de Estrasburgo pensa pedir ao ministro francês do Interior mais polícias e militares para o terreno. Planeámos controlos de bolsas e de pessoas para evitar a entrada de pessoas armadas. Algumas atividades destinadas às crianças foram canceladas, mas os comerciantes locais não escondem o contentamento pela realização do mercado, apesar de tudo. Fizemos sempre este mercado, não é agora, por causa de uma minoria que instalou o caos, que vamos interromper tudo. Pensamos todos os dias nos acontecimentos, mas ainda assim é preciso continuar a viver. A vida continua. Pensamos todos os dias. Obrigado.